A sua empresa desenvolve um trabalho que contribui para uma sociedade mais justa e que valoriza o meio ambiente? Então participe do Prêmio de Responsabilidade Social Destaque SC da Assembleia Legislativa. Podem concorrer empresas públicas, privadas, de economia mista e entidades sem fins lucrativos. O prêmio é uma iniciativa do Parlamento com o apoio de outras instituições. Ficou interessado? As inscrições vão até o dia 31 de agosto e podem ser feitas no site. Obrigado.